E se eu te dissesse que tu consegues encomendar artigos vindos do Japão que chegam cá num instante e sem passar na alfândega? E não estou a falar de nenhuma das lojas que já existem em Portugal, tipo a Minisó, a Yo-Yo-Só, tem nomes parecidos, a Muji também, essa é muito fixe. Não é nada disso, estamos a falar mesmo de importar diretamente do Japão super rápido. Como é que tu fazes isso? Tu vê só o que eu tenho aqui. À partida, caixas totalmente normais da Amazon, certo? Quando mandas vir da Amazon Espanha, vem assim. Mas espera, repara no detalhe. Olha o detalhe. Estás a ver ali? E isso já não é da Amazon Espanha. Não só isso, mas mesmo esta fita, se reparar, estás a ver ali tudo em japonês? Estes artigos aqui vieram diretamente da Amazon japonesa, que é amazon.co.jp. E aquilo que é curioso é que tu para usares a Amazon Espanha, a Amazon Alemanha, a Amazon França, qualquer uma delas, tu podes usar a tua conta Amazon e funciona em todas, certo? Na do Japão é diferente, tu vais ter que criar uma conta separada só para usar. A vantagem de mandar vir da Amazon em vez de qualquer outra loja japonesa é que tens a certeza que aquilo que tu estás a ver, o preço dos produtos, já incluiva português. Ou seja, e falando ao mesmo tempo da segunda vantagem que estamos a falar da Amazon, que é tipo um colosso gigantesco, quando os produtos chegam à alfândega portuguesa e eles veem que é a Amazon, eles pensam, opá, isto é a Amazon, eles não brincam, tem sempre tudo direitinho, tem os cílios todos, os códigos todos que é necessário, eles fazem tudo perfeito, de forma que aquilo mal entra no país e eles veem que a Amazon passa logo de estoura, vai logo para a tua casa. Não só isso, mas se tu fizeres uma compra de alto valor, ele diz-te logo quanto é que fica a importação. Ou seja, tu já sabes com o que contar, não vai haver surpresas da alfândega. Só para teres uma ideia, isto foi encomendado na segunda-feira e chegou na sexta-feira da mesma semana e veio diretamente do Japão. E eu às vezes mando vizenas da Amazon Espanha e não chega tão rápido, às vezes demora um bocadinho mais. Agora, eu sei que no título eu disse que são produtos mistério, vocês devem estar a pensar, ah pá, ok, são produtos mistério, e tu compraste tudo e agora está a dizer que sou mistério. Quem escolheu e comprou todos os produtos foi a Mafalda. Ela está aqui atrás de mim. Eu dei-lhe um budget de 200 euros e ela estourou o budget. Gastaste o quê? 198, pá, e não foi? O budget era 200 e foi 198. Pronto, ela veio mesmo no limite. E eu não sei o que é que está aqui, só ela é que sabe. Ela tem ali o portátil com a lista de produtos que todos que encomendou e agora vamos começar a abrir e ver o que é que ela escolheu. Por isso, se for uma... a culpa é dela. Eu responsabilizo. Ela responsabiliza-se, pronto. Então, vamos para cá, grande ou pequena primeiro? Pequenas. Esta cena é tipo para abrir a caixa, as outras têm isto. Não, eu nunca vi isto na vida. Olha, olha. Estás a ver? Nunca vi também. Não, o spoiler, tiram-me cada vez. Ok, queres tirar tu? Então pronto, olha. Este vai ser diferente, vai ser a Mafalda a tirar produtos e a dar-me. Vamos ver o que é que ela vai escolher primeiro. Ela está contente que ela... Ela foi ela que escolheu tudo e após escolheu as cenas a pensar nela. Ela escolheu os produtos que ela gosta, portanto. Vamos ver. Ok, vamos lá? Primeiro produto. O que é que é isto? Isto ainda por cima está aí japonês. Deixa eu ver se eu adivinho o que é que é. Ah, espera lá. Isto é um humificador que tu pões numa garrafa de água por cima. Ei. Ah, está ali, ok. Temos aqui uma garrafa. Agora. E agora? Ligar. Uh! Olha que giro. Isto para cá se tem um power nice. Olha que para cá se é engraçado isto. Faz lembrar tipo um bait signal ou assim, o design. Pronto. Vamos à próxima cena, bora. Eu não sei para o que é que estou a olhar. Isto é tão japonês. Isto é o quê? Para limpar um vidro? É que na próxima está todo em japonês atrás, também não me ajuda. Para o que é que eu estou a olhar? Isto é um powerful polishing material que tira-te tudo do espoio. Isto já deve ter produto aqui e quando se põe água, não é? Para polir. E olha uma fala. Vamos testar isto depois. Mas tu vais ver isto agora. E não deixa marcas, ó. Let's go. Ok, agora? Isto é para os gatos? Ah, isto é daqueles que tu escovas junto ao pelo, depois caigas no botão e sai, não é? Os japoneses nesta cena. Olha que giro. É bem de castiço. Os japoneses, eles põem bonecozinho tudo. Hum, que bom. E está a ficar com o pelo nice. Ih pá, está a sair poeta pelo. Olha para isto. Olha como é que já está. Os japoneses compram muito este especificamente. Ou seja, este modelo deve ser bom. 2 mil reviews. 2 mil reviews, ok. Isso é bom. Claro que existem destes produtos em Portugal. Se fazes à loja de animais, provavelmente vais ter um igual. Agora, este é o que é mais popular no Japão. E está a funcionar. E a Suki está a gostar, porque a Suki é japonesa, não sei se vocês sabem. Suki, o que é que significa em japonês? Amor, portanto. Amar, amar, ok. Está bom, Suki? Não te esfregas na câmera. Pronto, agora vais embora. Já chega, vá. Ok, agora vamos testar, agora é a hora da verdade. Olha para isto, olha, olha, olha. Olha, e isto ficou, pega lá. Isto ficou limpinho. Ok, próximo, bora. Ok, isto é Star Wars. Star Wars não é muito japonês, mas... E são... Ah, ok. São chopsticks, por isso sim. São pauzinhos de comer, mas que são lightsabers. Isto está bem, fixe. Isto está giro. Espera aí. Gosto de pagar-se, tem um detalhe muito giro. Cota ou buquia? Isto é uma marca muito conhecida. Quem faz colecionismo de bonecos e etc, esta marca faz muitas boas cenas. E claramente que isto está fixe. Ok, gostei. Próximo. Ok, acho que já percebi o que é. A ideia é, enquanto estás a cortar cenas, pões este saquinho que tem uma aba com cola, achou, não é? E podes empurrar o lixo. Vamos experimentar. Aliás, já diz aqui as instruções em japonês, olha. Dá para perceber. Quantos sacos é que isto tem dentro? 100! Quanto é que custou? 6,40. 6,40 por 100 sacos, não é mal? São assim, parece uma fralda. Tem aqui cola. Vamos tirar. Aqui, olha. E agora ponho aqui. E agora faço assim. Olha que nice! Próximo, bora! O que é que é? O que é que é isto? É um rilakuma? Eu vi isto, fiquei mais ou menos igual. Mas tem qualquer coisa a ver com ovos isto. Tu pões isso a cozer com os ovos na panela e ele vai cantar 3 músicas que significam o nível a que o ovo está a cozer. A sério? Yeah. E isto vai para dentro de água mesmo? Isto vai mesmo para dentro de água e ele canta uma vez, significa que está mal cozido. Canta duas vezes, está a meio. E o último, supostamente, é quando está full. Isso é altamente? Vamos ter que experimentar. E o que é que diz aqui? Olha, repara, olha o detalhe que diz ali. For sale in Japan only. É já que podes comprar na Amazônia japonesa e mandas para cá. Isso acho que tem que estar ao nível do ovo. Portanto, se o ovo estiver fresco, isso tem que estar no frigorífico junto. Ah, ok. Que é para ele conseguir calcular exatamente. Mas é gira, eu nunca vi isto cá. Nunca vi cá? Não, realmente, eu nunca sequer ouvi falar disto na vida. Continuando no tema do ovo. Ovo? Ok, há mais ovo? O que é que é isto? Egg hole puncher. Ok, eu acho que já percebi o que é. Ok, isto vai... Depois um ovo aqui em cima, puxas para baixo e fazes um furo no ovo. É isso? Se eu fizer pressão, vê-se que tem ali um pico. Aliás, vamos fazer o seguinte. Testamos este e o outro ao mesmo tempo. Vamos furar os ovos com isto e depois vamos pôr isto dentro dos ovos e fazemos tipo toda uma cena. Eu fico ali de flutuar, olha. Ui! Ui, já está? Ah não, deu início, de certeza. E aí, vamos lá. Aquele imi Softly. Veja ele a cachaça outra vez. Ou seja, tínhamos que esperar pela próxima música para ele estar 100% cozido. Provavelmente. Bora! Próximo! A de Zelda o que é, é um stand. Eu isto, pelo menos, nunca vi cá. Não sei se há a venda cá em Portugal ou, tipo, na Europa no geral, mas eu não me lembro de ver isto. Oh, que giro! Olha que nice! Muito fixe! E agora? Abra assim. É tipo as cadeiras de praia. Ou as de piscina. Faz assim. E agora? Ei, fica nice. Isto é giro. E mais, dá para pôr os jogos aqui de lado, acho eu, não é? O novo Zelda está aqui, mas vamos imaginar. Pomos o gajo aqui. Olha que nice! Está giro isto! E dá para pôr o cabo aqui por baixo, passa aqui por baixo e põe aqui a carregar. Oh, está muito fixe para casa. E o melhor preço? Quanto é que custa? 12 euros só? Se mandássemos vir só isto, ficava 16 euros de delivery, é isso? Fica mais caro o shipping do que isto, ou seja, não me compensa mandar vir só isto. O que é? É um puzzle de um peixe? É isso? Acertei? Mas tem que construir um peixe. Ah, ele vem mesmo já em peças. Tem que montar o peixe todo. Isto vai ser giro, vai ser um projeto para domingo. Boa senhora, mas não vou montar agora, obviamente, não é? Mas está fixe. Ok, deixa-me guardar. 7 horas o peixe. É muito barato as cenas aí, não são? Fica mais barato comprar na Amazon japonesa do que cá, é isso? Algumas sim. Algumas sim, ok. É uma cena de organização, digo eu. Isto é para pôr a secar, cenas? Copos. Copos, especificamente. E depois tem estes suportes com cola que dá para nós pormos ali na cozinha. Se calhar vamos pôr e mostramos uma foto de como é que ficou. Ok, bora. São chinelos. Olha, tem uma carinha, claro. Tudo no Japão tem que ter carinhas. Cleaning slippers. Cleaning slippers. É para enquanto estás a limpar o chão, não estragas o que tu estás a fazer. Porque isto aqui tem tipo uma mapa por baixo. Tem uma mapa, ou seja, tu podes andar assim e estás a limpar o chão ao mesmo tempo. Estás a limpar o chão ao mesmo tempo. E custou 3 euros. 3 euros. Sim, sem desconto são 5 euros. Mas mesmo assim, 3 euros. Já, tipo, os portos é que estragam tudo. Porque tem uma... Assumo eu. Há um valor base do shipping. Eu até tenho detalhezinho na etiqueta. Tenho a marcazinha. Está giro. Os japoneses têm uma atenção ao detalhe muito, muito grande. Para acaso é muito fixe. Oh! Gosto? Sim, senhor. Ainda nem abri. Já estou a ver que gosto. Deixa eu ver. Eu ia te oferecer isto na loja Yamazaki Europa. Ok. Que custava 35 euros mais portos. Ficava tipo 40 euros mandar vir isto. Ok. Na Amazon Japão ficou 15 euros. Ok. Então metade... E a mesma loja vende a Yamazaki japonesa. Ou seja, existe uma loja chamada Yamazaki que vende online para cá, certo? É isso? Vende a Europa. Europa. E fica muito mais caro. Pois. Opa, compensa. Bué, a Amazon japonesa já está a visto. E agora o comando. Edição. Colecionadores. Este está bem fixe. Ficou nice. Sim, senhor. Gostei. Gostei disto. Está fixe. Próxima cena. Bora lá. Então. Ok? Intelligent Detector. Uma fala. Corrige-me se eu estiver a dizer as neiras. Estou é que mandares vir isto. Na Coreia, no Japão, etc. Eles têm muitos problemas com os peepers. Tu alugas uma casa, alugas um hotel e não sei o que. E tens câmaras escondidas. Tens muita gente assim lá que escondem câmaras para te apanhar nu e depois vendem a filmagem ou usam-na para malandrizes. As chamadas spycams. Spycams, exato. E isto aqui vai detectar spycams, é isso? Ele manda esta luz. Já estou a ver a lição, mas naquela câmera. Oh, ele está a detectar a câmera do iPhone. Olha, olha. Está a funcionar, olha. Olha, olha, olha. Ele sabe que cena. Isto é altamente. Isto tem vários modos. Eu estou a perceber como é que isto funciona agora, eu não sei. Ele tem aquela luz que deve ser para alguma cena, mas tipo, ele basta apontar, olha. Nas câmaras grandes não funciona. No telemóvel, funciona. Ou seja, ele deve ter vários modos para identificar vários tipos de câmaras diferentes. Estás a ver? Olha, não é preciso estar às escuras para o telemóvel. Um dos modos que eu cliquei, que ele não estava a fazer nada, deve ser para tracking de GPS. Isto está muito fixe. Este produto... Ok, está ali a minha câmera. Este produto está muito fixe. Olha, tem aqui o meu airtake. As minhas chaves. Está aqui. Eu vou ter que ver isto com um detalhe, mas só a cena das câmaras está muito fixe. Detectou o GPS. Agora descobri. Ele detectou. Isto foi do GPS que diz aqui. Isto, digo-te já, isto para 20 horas tu disseste? Já. Próxima cena. Tower. O que é que é um tower? Ah, one-handed soap dispenser. Ok, ok. Põe de pé. Ah, isto é giro. Isto é da mesma marca do stand da Yamazaki. Ok, Yamazaki. Ok. Ah. E aí temos que pôr isto na cozinha. Isto vai ficar fixe. Tocaste isto. Da Yamazaki. Boa cena. Por acaso, olha, está giro. Fizeste boas escolhas. Até agora gostei. Está triste porque já só tenho uma. É o último. Oh. Pessoal, comentem aí embaixo se vocês quiserem mais vídeos em que a Mafalá escolhe cenas do Japão ou outros países. É um carimbo. É um carimbo do Poop Emoji. Isto é para fazer nas mãos das pessoas. Assumo que tinhas tipo mil carimbos diferentes de outras coisas diferentes. Já pus aqui boa de carimbos do Poop Emoji. Pronto, gente. É fácil. Comentem aí embaixo para vocês quiserem ver mais vídeos em que a Mafalda escolhe os produtos. Seja na Amazon japonesa, é que ela gosta mais, não é? A Mafalda já está ali a fazer cara a dizer que sim. Se muita gente comentar é porque há gente que quer e logo nós fazemos outro, não é? Agora, importante. 166,68. Shipping and Handling, 34,45. Ou seja, compensa, de facto, juntar muitos produtos numa encomenda. Mesmo se, imagina, se tu gostares de algum produto dos que viste aqui, juntas-te com amigos para conseguir juntar numa encomenda vários para dividirem o shipping. E aí fica pinners, como diz o outro. É fixe. Até houve uma coisa, que vai sair num próximo vídeo, não vou dizer, que eu mandei vir da Amazon americana, apesar de ser uma cena japonesa que eu não sabia, pá, nunca me ocorreu sequer ver isto da Amazon japonesa, nunca pensei que fosse funcionar tão bem. E acabei por... Pega o gato. Ela não me deixa gravar, ela quer esfregar na câmera. Eu acabei por cancelar a encomenda que fiz na Amazon americana, porque não enviava para cá para começar esse produto. Eu tive que usar o Express2Me, que, pelos vistos, esse serviço vai deixar de existir. Foi como disseram nos contactos. E vi que estava muito mais barato na Amazon japonesa, encomendei na Amazon japonesa e vai chegar mais rápido que o outro chegaria, mesmo se enviassem para cá, sem ser com o Express2Me. Eu digo-te, fiquei contente com esta cena da Amazon japonesa, tem muitas cenas fixas. Espero que tenhas gostado deste vídeo, não te esqueças de fazer subscribe, like, vê o canal da Mafalda também, não é? Já agora, ela está com milhões de views no TikTok, ela não precisa de mim para nada, mas pronto, ela já tem mais views que eu, já me passa. Gente, um abraço a todos e vemo-nos no próximo. Tchau.